Música D-U-R-A-N-T-A-G-R-A-V-I-D-E-Z-O-C-I-O-S preparam-se naturalmente para a amamentação, vírgula O-M-A-V-E-Z-Q-U-E-A-C-O-N-T-S-E-O-D-E-S-N-V-O-L-V-I-E-M-N-T-O-D-O-S-D-U-C-T-O-S-M-A-M-A-R-I-O-Z-E-D-A-C-L-L-A-S-P-O-R-A-S-D-U-C-T-O-S-M-A-M-A-R-I-O-Z-E-D-A-C-L-A-S-P-O-R-A-S-D-U-C-T-O-S-M-A-M-A-R-I-O-Z-E-D-A-C-L-A-S-P-O O processo natural, vírgula, é importante a gravida também preparar o cênio para amamentar, vírgula, adotando alguns cuidados durante toda a gravidez que ajuda a mais evitar problemas, vírgula, como as rachaduras ou fissuras no mamilo Preparar os mamilos, vírgula, tornando-os mais salientes para a amamentação, também uma ajuda, ponto, desta forma, vírgula, para preparar o cênio para a amamentação, vírgula, gestante, indivíduos, pontos, um L-A-V-A-R-O-S-E-I-O-S-O-A-C-O-M-A-C-O-G-O-A-O-C-O-S e os mamilos devem ser lavados apenas com água, vírgula, não devem dó usar sabonetes ou cremes Os mamilos tem uma hidratação natural que deve ser remantida durante a gravidez, vírgula, por isso, vírgula, quando os anos a dos sabonetes ou cremes, vírgula, essa hidratação é removida, vírgula, aumentando o risco de rachaduras nos mamilos Uma dica para manter os mamilos hidratados e evitar rachaduras, vírgula, é usar o próprio leite como hidratante após as mamadas 2. O SAR, o MS, o TIA, atiu PRU, acento agudo PRI, O durante a gravidez, vírgula, gestante deve usar um sutiã que seja confortável, vírgula, de algodão, vírgula, que tenha usas largas e uma boa sustentação Além disso, é importante que não tenha ferro para não machucar os seios, tem a fecho para ir ajustando ao tamanho em que os seios ficam totalmente dentro do Zutian Zutian de amamentação pode ser usado a partir do terceiro trimestre para a gravidez e a habituar e saber como utilizá-lo, antes de usar pela primeira vez 3. T.O.M.A.R.S.O.L.N.O.S.M.A.M.I.L.O.S.T.O.D.O.S.O.S.D.I.A.S.A.G.S.T.A.N.T.A.V.E.T.O.M.A.R. 16 da tarde, pois isto ajuda a prevenir as rachaduras e as fissuras nos mamilos, que ficam mais resistentes Antes de tomar sol, a grávida deve colocar filtro solar nos seios, exceto nas areolas e nos mamilos Para as grávidas que não podem tomar sol, l-a-s-p-o-d-e-m-u-s-a-r-u-e-m-a-l-a-cento-circunflexo-m-p-a-d-a-d-a-4-w-a-t-a-c-nd A distância dos mamilos é uma alternativa a ozol 4.M.A.S.S.A.G.A.R.O.S.S.E.I.O.S.O.S.S.E.I.O.S.D.A.V.A.M.S.E.R.M.A.S.S.A.G.E.A.D.O.S.M.O. 2 vezes por dia, até a RT e RDO 4 ordinal masculino mesmo de gestação, para tornar os mamilos mais salientes e para facilitar a pega do bebê e azucção do leite. 3. Para fazer a massagem, gestante deve segurar o endocelios como as duas mãos, uma em cada lado, e fazer pressão até a OMAMIU, o CRCADE 5 vezes, e depois repetir, mas como uma mão em cima e outra embaixo. 5. A-R-E-J-A-R-O-S-M-A-M-I-L-O-S É importante arejar os mamilos várias vezes durante o dia, pois isto permite que a pele respire,pr é venindo o aparecimento de fissuras ou infeções fúngicas. Conheça outros cuidados como CIOs durante a gravidez. 6. S-T-I-M-U-L-A-R-O-S-M-A-M-I-L-O-S-I-N-V-E-R-T-I-D-O-S 7. Se as grávidas podem ter os mamilos invertidos, ou seja, virados para dentro, desdê o nascimento ou eles podem ficar assim como a gestação e o crescimento em todos os seios. 7. Desta forma, os mamilos invertidos devem ser estimulados durante a gravidez, para que fiquem virados para fora, facilitando a armamentação. 8. Para estimular,G-S-T-A-N-T-P-O-D-E-U-T-I-L-I-Z-A-R-U-M-A-S-E-R-I-A-N-G-A e depois devem fazer uma massagem, rodando as mamilos. 9. Saiba como amamentar com mamilos invertidos. Outras opções são os corretores de mamilos, como o anipoete corretor de mamilos invertidos, da vente, ou as conchas de base rígida para a preparação do mamilo que podem ser compradas em farmácias ou supermercados. 10. O-T-R-O-S-C-U-E-I-D-A-D-O-S-C-O-M-O-S-S-E-I-O-S 10. Outros cuidados que a gestante deve ter como seios incluem 2. Não usar pomadas, cremes hidratantes ou outros produtos na areola ou mamilo. 11. Não esfregar os mamilos como uma esponja ou toalha. Não fazer do chá nos mamilos. Não extrair leite com as mãos ou uma bomba. 11. Que podesair antes do parto. 12. Estes cuidados devem ser mantidos durante toda a gravidez, pois previne impossíveis lesões nos mamilos. 13. Veja como solucionar os problemas mais comuns da amamentação. 13. Veja como solucionar os hom pais publiciados com sorg信 14. Veja como solucionar os homens distintas vezes. 15. Veja como solucionar os homens algo mais comunsígena 14. Veja como solucionar os homens 15. Veja como solucionar o amor por mim. 15. Veja como solucionar os homens milagres já